Eu, você, pensar em que batatagem você pode encontrar em São Paulo, Brasil, verdade, aqui, políticos, eventos, combinado que é esporte, certo? Os clubes, assistindo. E aí, tudo bem? Um abraço para os queridos, iludidos e enganados telespectadores. Pois é, gente, não deu. Perdimo, perdimo. Ficou todo mundo triste, mas fazer o quê? Não adianta. A verdade é que, desde o primeiro jogo, a gente percebeu que a seleção não estava em ordem. A hora que pegou um time bom, caiu. E o que a gente precisa começar a entender é que é um esporte, gente. Um ganha, outro perde. Sem drama, sem grito, logo, o choro, tem o apaixonado, mas é normal isso. O nosso time é uma porcaria? Não, não é. Ele vai estar sempre entre os favoritos. Só que não é mais o melhor. Acabou aquela história. O melhor futebol do mundo, que aquele papagaio lá daquela emissora fica falando para vender comercial, não é mais o melhor. É um futebol muito bom, mas não é mais o melhor do mundo. Os três grandes ícones da Copa, Neymar, Messi e Cristiano, fracassaram. Fracassaram, não vão jogar só o Neymar, não vão jogar os três. Mas por quê? Acabou a época de um cara sozinho ganhar a Copa. Aliás, nunca teve isso. A gente fala, o Pelé ganhou a Copa. Peraí. O Pelé tinha Rivelino, tinha Tostão, tinha Garrincha. E ele disse, o Garrincha também. Então acabou, o Maradona tinha um timaço, tinha uma pressão de jogador bom, o Canija, tal, tudo. Ninguém ganha a Copa sozinho. Não queira jogar tudo em cima do Neymar. O problema é que fica aquele negócio. O comportamento do Neymar nos dois primeiros jogos irritou. Depois eu até acho que ele melhorou. Mas agora começam a aparecer as sacanagens. Sabe-se agora que o Sr. Tite, para mim sim, esse é o grande culpado. Não porque ele é burro. Não, o Tite é muita filosofia e pouca prática. Ele quer resolver os problemas do mundo. E pá, 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 e pá, pá. Mas, taticamente, você sabe quantas vezes o mundo inteiro falando que a Bélgica estava com a seleção, com a geração de ouro. O Tite é técnico exclusivo da seleção brasileira. Ganha 700 mil por mês. Só para cuidar da seleção brasileira. Tem um bando de pessoas do lado, inclusive aquele Sr. Edu, que não sei o que é lá, Edu Gaspar, que também não sabe nada. Você sabe, todo mundo falava. A Bélgica, olha a Bélgica, olha a Bélgica, olha a Bélgica. Sabe quantas vezes, nesses últimos quatro anos, aliás, desde que ele assumiu, o Tite foi assistir o jogo da Bélgica? Nenhuma. Nenhuma. Foi assistir a Espanha, foi assistir a Alemanha, foi assistir a Argentina. A Bélgica, não. Ele achou que a Bélgica nós passávamos por cima. Então, gente, agora descobri isso, por exemplo, que o Sr. Fred e o Sr. Tyson, que ele convocou, nem ficaram no banco, estavam renovando o contrato. E quando renova o contrato e é convocado, tem um acréscimo de 40% no contrato, no salário. Eu estou dizendo que o Tite fez... Não, não estou dizendo. Estou dizendo que é uma coincidência. O Paulinho acabou de ser vendido, saiu do Barcelona e voltou para a China. Então, são coisas. Todo mundo no Brasil falava, o Arthur do Grêmio, pô, o Grêmio é campeão da Libertadores, pô. O Barcelona, louco, comprou o Arthur. Ele insistiu com o Fernandinho, nada contra o Sr. Fred, um bom moço, bonitinho, mas de futebol, de seleção, ele não sabe. Ele treme. Tremeu em 2014. Tremeu agora. Agora, se bem que eu vou deixar claro, aquela bola alçada na área, para mim, bola na pequena área do goleiro. Vocês vão me desculpar. Vocês vão me desculpar. Os dois gols de cabeça que o Brasil tomou, aí empurraram o Miranda, empurraram coisa nenhuma. O nosso goleiro tinha que sair, tem que ir na bola. No mínimo, ele dava um soco na bola. A verdade é que nós estamos com o futebol ultrapassado. E outra coisa que eu vou dizer para vocês. O tempo do jogador de 1,70m, 1,75m, isso aí virou anão. É duro falar isso. Hoje, jogador de futebol, é de 1,85m para cima. Olha o time da Bélgica. Olha o time da França. Tudo jogador forte. Por quê? Tem presença. Na hora do vamos ver, cutuque e consegue. Nós estamos com todo respeito ao seu William. Olha o senhor Felipe Coutinho. Olha o desse tamanzinho. Não consegue nada. Quem sabe daqui 4 anos. Um abraço a todos. Comigo é assim. Eu falo assim embaixo. Eu vou ser pensar. O Tim Batatai pode ser pobre. São Paulo Brasil. Brasil. Liberdade. Brasil. Políticos. Eventos. Combinado com esporte. Os clubes. Assistindo. Brasil.